Mandei... Mandei falar dois vezes só. Developei. Developei. É bom envelopar. Mandei falar um pouco. Mandei falar uma coisa. Mandei falar uma coisa. Posta um pouco. Mandei falar um pouco. Mandei falar uma coisa. É a família. Eles estão fazendo. O Fábio Notovlog mandou o Fábio Notovlog. O Luiz tem um canal no YouTube. Vou ver o canal dele aí, Fábio Motovlog, chega lá no canal dele lá, dá uma palafocinha pra ele Fazer a entrega lá pro centro, Teresina Vai pro centro também, é? Ah, também, bom Leva, meu, tá aqui com a cara do colega meu, do Miquelos, testando aqui o audizão dele também Testando também aqui o microfone, tá funcionando, belezinha Bom, família, a gente tá fazendo essas empregas aí da Kik, né? Kik Entregas, é um aplicativo aqui realmente pelos meses, né? Um aplicativo aqui pra Kik, a nossa capital É, bom, tá um pouquinho bom, né? É um aplicativo bem simples, bem fácil de deixar É um aplicativo aqui, que é bacana pro cara fazer as drogas, tampar dando bem É só que pra ele tá pegando aí o outro, outro mais 3KM Você tá com o dedo, ó, você tá fazendo o meu, tá levantando Vamos para a boa motovlog aí Chega lá no canal dele aí pra dar uma porcento Botei até uma bag nova ai Usar a bag da refeira e vou pegar a bag da refeira Lá pra casa da linha Lá pra casa da linha Vai girar até? Vou pra casa da linha Eu ganhei a família Também vou na casa da linha Fazer essa entrega ai Chega a uns de uma hora Porque o aplicativo, por ser novo Ainda tem pouco motorball No momento Até que está funcionando bem Está melhor do que os outros aplicativos Gostei muito do aplicativo É bem interessante para trabalhar Bem simples Como todo começo O aplicativo tem alguns bugs Mas o de mais Só sei tomar entrega por vez E aí E aí E aí E aí Chegaram no meu carro também Júlio da 160 E aí E aí E aí Pois é E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí E aí Se o aplicativo é novo, acho que tem uns dois meses já, dois está no mercado. Tem pouco motodron rodando, acho que é por questão, mas não tem muita gente rodando ela. Mas se começar a rodar, se tiver muita demanda de motodron, provavelmente vai ficar padrão dos outros. Vou pegar a rodada dos óbvios. Óbvio, tem uma rodada fora dos pachecos. Não sei como eu quero fazer, acho que vou ter um cabico nessa linha. É, vou por aqui mesmo, ela saiu lá no porto dos pachecos. Por causa das linhas. Não quero sair aqui em dois meses com a violinha. Agora a senhora faz pachecos, ela voltando e aí não. Acho que ela vem. Uma coisa é pegar as ruas laterais. Sai do governo do estado do Piauí, né? Carnac, Palácio Carnac. Acho que é a rua do aspecto do meu. Dá sim. Hoje é o assambilho, é... Eita, pô, eu ia bater no carro. Eu não tava falando, né, que o aplicativo aqui ainda tá em teste, sabe? É porque o motor dele tá rodando aqui com a kick. Até que, até que é brinzinho o aplicativo, então não é tão difícil de mexer. Não chegando aí na... Não deixando, né? Lembrando que o vendedor vai pôr as manchetas pra pegar esse pedido. Vou pegar aí, pra ver a maquinha, né? Pra passar na maquinha e... Carro da linha. Aqui. Vou botar o motor bem aqui. Só que pode... Não tem, né? Vou botar a entrada. Pronto, chegamos. Eu e a família, sem ouvir o desenho aí. Dá uma pausa. Vamos botar daqui. Tá bom, família? Finalizamos aí a entrega. Agora vamos só voltar ali. Vamos ter eles na shopping. Pronto, aqui. Vai dar uma pausa. O ruim do aplicativo é que a moça não botou o direito completo, botou só o Félix Pacheco. Mas é na casa da linha mesmo, é porque tem que passar a rota bem aqui. Pra finalizar já, é só finalizar lá no local onde foi marcado aqui no mapa, né? Tem que ir ao de menos. Pois é, família. É bem simples trabalhar com esse aplicativo, como já falei. É só mesmo a questão de aprender coisas que... Só dizer, galera, que esse aplicativo eu não fiz treinamento, né? É que eu tô pelo menos na... Na bruxa com o pesadinho de rio, né? E eu tô pelo menos na água. Pois é, família. Vem sair ao vídeo, vão. Quem gostou aí, deixa aquele likezão. Quem tá chegando também no canal, se inscreva. Entendeu? Ative o sininho. É... Acompanhe o meu Instagram, né? Julio da 160. Tá lá. Na descrição lá, no canal. Pois é, também. Você já viu. Sou Julio da 160 de Teresina, Piauí. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.